E a comunidade libanesa na capital paulista participou da conclusão do jubileu de 50 anos da heparquia maronita. A celebração coincide com o dia de São Marum, fundador desse rito católico oriental. A missa na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano contou com a presença de autoridades civis e religiosas. O heparca Dom Edgar Madi fez um balanço desses anos de trabalho em São Paulo. Temos também a presença aqui em São Paulo da comunidade da Cansanova. Um presente para o povo que reza de uma maneira carismática. O prefeito de São Paulo agradeceu o trabalho junto à comunidade libanesa. As atividades da igreja maronita aqui, conduzida pelo Dom Edgar, é algo fantástico na nossa cidade. E que faz essa integração, não só de fazer a evangelização, mas também de integração com as comunidades. São Paulo que é uma cidade que recebe pessoas do mundo inteiro, também muito forte aqui os libaneses. Então fico muito feliz de a gente poder contar aqui com a igreja maronita. Ao final da celebração, Dom Edgar Madi anunciou um ano dedicado a São Marum. Um ano para que a vida e obra desse santo sejam conhecidas aqui no Brasil. Um ano para que a gente tenha conhecido o Brasil. Um ano para que a gente tenha conhecido o Brasil. Um ano para que a gente tenha conhecido o Brasil. Um ano para que a gente tenha conhecido o Brasil. Um ano para que a gente tenha conhecido o Brasil.